gente é importante agora eu tô entendendo porque que deus nos trouxe até aqui né deus sabe todas as coisas né amigão deus conhece deus entende deus sabe todas as coisas vamos chegando na cajazeira a gente tinha esse cidadão estava caído aí o rapaz não utilizou filmar não mas eu vi o espírito da morte dele começou a abrir a boca e os olhos ficou bem na hora lá de aquinguel que a gente botou na maca por isso que eu tava fazendo pra dar uma olhada não tinha como filmar porque o cara não permitiu filmar mas gente tava no espírito da morte mas no nome de jesus nós repreendemos agora nesta hora todo o espírito da morte da vida que ele joga nós profetizamos às vezes a gente não tem às vezes a gente pensa que a gente vai fazer um simples passeio né de aquinha às vezes a gente não entende e eu vá no ser de Deus aleluia eu tô emocionado aqui porque enquanto eu tô falando aqui já que desce eu me nebrei aleluia é forte forte do Deus aleluia eu me nebrei de bolsa malitando já que desce aquele homem que tava caído à beira do caminho passou muito nem olharam aleluia é vida aleluia é uma alma preciosa tanto vai ser velho como bonito com magro pobre mas é uma alma é uma alma preciosa pra Deus Então, a gente vê quando a Bíblia fala sobre um moço amaticano ou passou dois passou um revista sacerdote viu aquele homem caído que foi salteado com um monte de salteadores foi assaltado, comeu o morto e o senhor marido e o Neville, o senhor redonde, passou de bom, não sei nada mas o bolso maritano, que não sabia nem que ele era aquela ele foi, sei que ele não está jazendo aqui ele foi hospitaleiro, ele atidou, ele foi para o hospital eu estou na Alvazá do Rio e ele pagou e agora eu me lembrei, nós fazendo esse trabalho aí Glória a Deus, louva a Deus, nós profetizamos na vida de homens que ele será liberto, ele poder a palavra de homens que ele poder libertar homens, mas Jesus fez isso que ele poder libertar homens para a glória, Jesus fez isso nessa foto, vamos dar um pau da idade um pau da idade